Música Música O nosso Must volta ao Dragão do Mar, está rolando o dragão pop music Bruno e o Biquíni Cavadão. Não saiam do Must, o Must está especialíssimo para vocês. Música Perdurados sejam aqueles que amam as aves de Arlém, nós viemos a pipoca e este mundo é um grande choque. Mas não somos desse mundo de cidades em torrentes, de pessoas em torrentes. Música A primeira vez que o Renato Russo cantou fora da região humana, foi exatamente essa música do Biquíni Cavadão. Hoje, a parte dele é de vocês. Raro é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Raro é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Raro é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Raro é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Raro é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Raro é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Raro é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Chegamos atrasados, sumiram com a cidade antes de nós. Mesmo assim, parta a exceção entre o dia, transformando em mataria, todo o que estiveram nos outros. Raro é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Bom, galera, a gente continua com o Munch nessa noite incrível de rock and roll. A gente não poderia deixar de estar aqui hoje com o Munch, no Dragão do Mar. Lógico, está aqui comigo o Bruno e sua galera. E, lógico, Biquini Cavadão, bombadaço sempre. Me conta como é para você voltar à Fortaleza nessa terra que te ama. É, poxa, você sabe que tem já um ano e meio que a gente não toca aqui. A última vez foi no Réveillon de 2015 para 2016. E, claro, nós estávamos ansiosos para voltar, para fazer essa festa com toda a galera. Aqui os cearenses nos dão, assim, uma força, uma energia que, assim, não tem igual. A gente está muito contente. É o lançamento de um disco novo chamado As Voltas que o Mundo Dá. E a gente vai aproveitar justamente para mostrar um pouco dessas músicas. Mas, claro, sem esquecer os grandes sucessos que a gente colecionou ao longo desses anos todos. Bom, nas voltas que o Mundo Dá, vocês estão com músicas inéditas. Me conta, nesses 32 anos de história, de sucesso do Biquini, como é poder trazer só músicas novas e fazer esse showzato que vocês estão realizando? É natural. A gente está sempre lançando discos com músicas inéditas, né? A gente gosta de fazer isso. E a gente, para esse trabalho, quando nós estávamos no meio da celebração dos 30 anos da banda, que foi a partir de 2015, a gente pensou, que tal a gente encerrar esse ciclo começando um novo? E esse novo, como vai ser? Então, a gente começou a elaborar um disco de músicas inéditas com a produção do Liminha. Liminha, para quem não sabe, produziu grandes discos de Titãs, Paranomas... Grande de Liminha! Titãs, Paranomas, Kid de Abelha, Luz Santos, Capital, Skank, Jota Quest, Gilberto Gil, Vanessa da Mata, Daniela Mercury, muita gente boa. Então, a gente tinha uma vontade muito grande de trabalhar com ele e isso se concretizou com a gravação desse disco. Tchau! 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 Tchau!